Em Ponte Nova, a Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que jogou água quente em outra mulher. É duro, viu? Segundo a Polícia Civil, a investigada pode ser indiciada por lesão corporal e a pena pode chegar a oito anos de prisão. Tacou água quente na outra! É mais uma história cruel. Pois é, os investigadores da Delegacia de Homicídio de Ponte Nova chegaram até essa suspeita depois que fizeram uma ampla análise nas imagens das câmeras de segurança no local do crime, Nico. A suspeita ainda vai ser ouvida formalmente, mas ela já confirmou a autoria do crime aos policiais, de acordo com as informações que a gente tem, Nico. Tudo aconteceu anteontem, foi na quarta-feira. Uma mulher embriagada estava deitada no chão quando teve parte do corpo queimado por alguém, né? Que agora confirmado pela Polícia Civil é uma mulher, jogou água quente sobre o corpo dela. A vítima, Nico, aguarda o resultado do exame de corpo de delito para saber o grau das queimaduras. Essa informação pode definir o crime como lesão corporal gravíssima. E aí você sabe bem, a pena pode chegar até oito anos de prisão para essa mulher suspeita, Nico. Mas o mais importante nesse caso é a falta de humanidade, né? Como é que alguém tem coragem de encontrar uma pessoa dormindo no chão e jogar água quente sobre o corpo dela, Nico? É muita crueldade. Imagina também para a vítima que está ali, não espera, de repente acorda sendo levada para o hospital todo queimado, toda queimada, aliás, né? Infelizmente, uma situação que falta humanidade, né? É, e os casos de queimadura, Ivan, são casos tão graves que alguns hospitais da nossa região nem tratam pacientes com queimadura. Precisa ser levado para Belo Horizonte. Porque as sequelas, né? A lida de quem está sofrendo com esse mal, a dor é constante. As sequelas são terríveis. Mancha pelo corpo, mancha no rosto. Onde bate na região do couro cabeludo, não nasce pelo mais. Mas é muita crueldade, você usou a palavra certa. Ah, mas essa crueldade, ela será avaliada pelo juiz da causa lá. Vai, vai avaliar, vai. Olha lá as sequelas, né? Meio cru. Você esquentou a água e jogou na pessoa? Você não tinha outro serviço, não? O juiz aperta lá, Ivan. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouquinho você está de volta.